E pra mim não tem problema nenhum, eu tô assim tem dois meses. Ele foi o cara que mais me tratou friamente lá na outra casa. Nem a Juliette me tratou assim, nem ela. Ele foi o cara que mais me tratou com desdém. Tipo, quem é esse cara? E se ele não sabe quem sou eu, eu sou o Arthur de Condurum, véi, eu sou foda. E se ele é um look pau no fundo dele, eu sou foda também. E se for pra eu sair, quando eu tiver que sair, eu saio.